Música Beleza galera, esse é o novo modo, modo revolta mortal no cemitério É o novo modo de zumbi, é uma forma diferente Você pode estar entrando no solo, que você joga com um squad Ou estar montando um squad com seus colegas e entrando Que no máximo são 4 pessoas Aqui tem, ao lado de começar, tem um slot de arma Que é você escolher a arma que você vai usar Aí aqui, escolha o tipo de arma Eu no caso vou escolher a 12, que pra perto eu acho melhor E depois você seleciona a skin da arma ao lado Aí você vai poder usar Pra você estar usando essa M60, no caso aqui pra mim já está disponível Você tem que comprar o personagem Miguel Aí você pode, caso você queira usar outro personagem, você iria usar a M60 Você pode comprar ele e trocar de personagem depois Porque a M60 no caso pra mim está desbloqueada E eu estou usando o lutador agora, claro Aqui você escolhe o modo, a direita da tela Normal e difícil Ela está deixando difícil E vamos começar a partida A melhor forma que eu gosto é deixar sempre em alto A direita da arma que você utiliza, tá vendo? Você clica em alto Que aí ele atira automaticamente Você só precisa mirar Você mira na altura da cabeça do zumbi Aí fica bem mais fácil de ser acertado a ele Pra você derrubar de mais rápido Aí não vai mantendo distância Pra não receber o dano deles E sempre coletando os kits médicos Alguns zumbis, não são todos Mas alguns zumbis que você mata Ele deixa um kit médico no chão Aí você coloca até no máximo 6 Que é o limite E vai, quando estiver recebendo dano Vai usando E o importante de lembrar Que tem em cada rodada Aqui no caso está a primeira Na parte de cima da tela Mostra Primeira rodada Agora zero inimigos abaixo Aí vai começar a segunda rodada Você recarrega a munição aqui nessas caixas Pode limpar o colete aqui Vou estar usando Então aqui está até pra cima do zumbi Esses zumbis aqui gordos Que aparecem em verde Quando ele estoura Ele libera um gás no chão Que você tem que sair Pra ali você tomar dano Pra ficar dentro desse gás Estão vendo? Olha lá Esse gás verde onde eu estou agora E você fica bem lento nele também A velocidade fica bem baixa Esse filho que utiliza o machado Perceba que ele gira E o dano dele é bem maior Que o dos outros Então é bom sempre estar Mantendo uma distância maior Desses zumbis Ah, deixou o kit Eu vou pegar logo Nossa, o colega atira em tudo Aí ele utiliza bem mais rápido Também o kit Do que na partida comum Ó Vou pegar logo o kit Zero munição Recarrega nessas caixas Aí vai começar a terceira rodada É mais pra dentro da casa É daqui pra frente Olha lá Mostra a zona de segurança Aí esse zumbi aqui Ele já Joga o gás no chão E aparece o ciclo De onde você vai receber o dano Depois vai aparecer de novo aqui Eu vou mostrar Ó Aí esse grande Ele joga Até ele ver Ó lá Essa zona vermelha no chão Deu certo dano Outro Eu uso alto Porque é opcional Se caso você queira atirar E atirar normal Você mira e atira Mas eu prefiro deixar em alto Eu acho bem mais vantagem Que facilita de você Se movimentar também No jogo Ó o kit ali Pra pegar E assim Acabou a missão Ainda tem 49 viso Abaixo, na parte de cima da tela Mostra a quantidade de zumbis Uma zona vermelha Ela deixou o kit no chão Outro kit O máximo de kit que você pode pegar é seis E é sempre bom você deixar levar kit para a última partida Que você vai enfrentar o chefão Porque enquanto você está matando ele O kit não é liberado no chão É bom que você lembra disso Sai o colete 3 agora Ele tem sido danificado Nesse caso eu perdi o colete Mas nem nasceu um coelho E ele voltou Continuando o nível que eu estava melhorando o colete 2 É diferente da partida comum Faltam 17 zumbis ainda Aqui eu quero conseguir mais kit Aqui Mais kit para a última partida Faltam 14 zumbis Olha mais um aqui Errei, errei, feio Mais um kit Aqui eu vi que faltam seis zumbis Aqui um Doze municípios eu vou recarregar logo Faltam só dois agora Pronto Última partida Aí consegui coletar seis kits Que nessa partida aqui a gente não consegue isso É sempre bom você manter as costas desse zumbi Esses peixes vermelhos é onde ele vai atacar Igual os outros Eu gosto de ficar perto porque Fica mais fácil de acertar na cabeça Se mirando para cima Vai para as costas Que aí você se livra dos ataques dele Quando ele agacha a tesoura assim e anda Aparece o círculo Olha lá De onde ele vai atingir Se você ficar ali no centro desse círculo Acaba morrendo Olha lá Olha lá Mateu o colega O dano é muito maior quando ele faz isso Enquanto você está amarelo É questão de você voltar Na partida você não morre Quando o seu personagem fica da cor amarela Quando ele faz isso aqui ele vai pular Eita Estou no meio do círculo Ah morreu Tem mais dois dias Aí dentro de 20 segundos você volta à vida Aí espera esse tempo para você voltar à jogada E tem um tempo também Você tem que matar o zumbi dentro daquele tempo Determinado A direita superior da tela A cima da arma Está mostrando que falta dois minutos e quarenta segundos Aqui eu não vejo fazendo ainda Mas ele gira também Sai Sai Vai ser aqui no passo-costas dele E fim da partida Boiá Dentro do squad mostra a colocação de cada personagem Aí no caso o Robert ficou em primeiro lugar Eu em segundo E os outros Se você clica no botão Pode jogar novamente a partida